Oi gente, hoje vamos dar continuidade ao nosso italiano para principiantes com o tema o som de SC. Um pouco de ortografia para enriquecer o seu italiano, para aprimorar o que você já aprendeu até agora. E se por acaso você chegou agora, caiu de paraquedas, não sabe do que nós estamos falando, não tem problema. Dê uma olhadinha aqui na descrição, vamos colocar o primeiro bloco de italiano e você vai começar desde o início. Aí sim, você vem para cá e vai entender do que nós estamos falando. E fique conosco, não saia daí e vamos para mais um vídeo de italiano para principiantes. Oi gente, eu sou a Denise e você está no canal Vivendo e Acontecendo. Se chegou até aqui é porque está aprendendo o italiano, está gostando da partilha, porque não são lições, daquilo que a gente está partilhando na língua italiana e convido você a deixar o seu like, a deixar escrito alguma coisinha, uma cartinha aqui nos comentários. O que é que você está achando desse curso de italiano grátis, simples e fácil. E convido você agora a ir lá para o nosso bloquinho de notas, ver do que se trata, quais são as palavras que tem esse som de SC. Aqui estamos no nosso bloco de notas, vamos aprender palavras novas, continuar enriquecendo o vocabulário, continuar aprendendo palavras em italiano que servirão para ajudar a nos expressar melhor, a nos comunicar e também a compreender aquilo que as pessoas dizem. Muitas vezes a gente assiste um filme, perde, mas o que foi o que disseram? Então, quanto mais o vocabulário for rico, mais facilidade teremos em compreender e nos expressar. Então, vamos ver essas palavras de hoje. Aqui estamos no nosso italiano para principiantes, bloco número 4 e já estamos no quinto vídeo. O tema de hoje é il suono esti. E ortografia, o nosso primeiro vídeo de ortografia. Nós temos suone dolci e suone duri, ou seja, sons doces e aqueles sons mais duros. Os sons doces, ou sons doces, são xe, xi, xa, xó, xú, xú. Os sons duri, ou sons duros, são xe, xi, xá, xó, xú. E vamos para as nossas palavras novas. Peixe vendolo, peixe vendolo, é o vendedor de peixe. Tasquino, tasquino, bolso. Xópero, xópero, greve. Ramuchelo, ramuchelo, galho. Camocho, camocho, camuça. Faixe, 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 faixa. Mesculho, mesculho, mistura. Axuga a mano, axuga a mano. Gente, a xuga a mano é a toalha, toalha de banho, toalha de rosto. Musqueo, musqueo, musgo. Prosciutto, prosciutto, presunto. Scudetto, scudetto, campeonato. Fosquia, fosquia, névoa. Scoperta, scoperta, descoberta. Moscherino, moscherino, mosquito. Máscara, máscara, máscara. Discorso, discorso, discurso. Disco, disco, disco. Agora vamos dividir as palavras que vimos nos sons doces e sons duros. Sonhos doces aqui nós temos xe e xi. E as palavras são peixe-vêndolo, faixe, ramuchelo, moscherino. Sonhos duros aqui nós temos xe, xqui. E as palavras são tasquino, musquio, fosquia, máscara. Sonhos doces aqui nós temos xa, xó, xu. E as palavras são axugamano, prosciutto, camoxo, xópero. Sonhos duros aqui nós temos xca, xco, xcu. E as palavras são mesculho, scudetto, scoperta, disco, discorso. Bom, com essas palavras novas eu continuo aconselhando você a copiar cada palavra, a printar o material ou a copiar no seu bloquinho, seu próprio bloco de notas. Vá para frente do espelho, pronuncie cada palavra, memorize cada palavra, enriqueça o seu vocabulário e cresça no idioma italiano. Faça bom proveito do que você recebeu no dia de hoje. E aqui nós temos o quadro geral dessa nossa primeira, nosso primeiro vídeo de ortografia com os sonhos duros e doces. E o quadro geral para quem quiser ou copiar ou printar, tomar nota, tomar conhecimento e enriquecer o material que já tem em casa. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado a partir do que nós fizemos hoje. Se gostou, deixe o seu like, partilhe esse material com os seus amigos, com seus parentes, colegas de trabalho, pessoas que têm interesse em aprender a língua italiana. E para as mães que têm filhos, adolescentes, jovens, aconselhe, porque isso aqui é um material que está sendo entregue gratuitamente. E eles só vão somar, acrescentar bagagem cultural ao que eles já têm. Lembre-se que aprender uma outra língua, saber uma outra língua, ajuda muito no mercado de trabalho. Aqui fica o nosso muito obrigado para quem assistiu até o final e até o próximo vídeo.